Quem é esse cara? Não encomendamos nada. Tira esse cara daqui! Tira esse cara daqui! Afinal, quem é esse cara? Peguem ele e acabem com ele! Está esperando o quê? Está de férias? Vamos, acabem com ele! Vamos! Você! Acabe com ele! Desculpe-me, senhorita. Angela! Angela, virá! Idiotas! Eu acho que a senhorita Charles não aprecia a sua companhia. Seria melhor que a deixasse em paz. Eu não sei quem você é, amigo. Mas se meteu numa grande encanto! Cabeça quente se trata com água fria. Não! 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 Querido! Ah, Eddie! Eddie, você está bem? Eddie, querido! Vamos embora! Querido! Ed! Como é que você está? Sai do perto do meu vagabunda! Mas, Eddie, você está todo molhado, querido! Oh, querido! Oh, querido! Oh, querido! Você está todo molhado! Oh, que tira isso daqui! Aquele miserável vai me pagar! Eu não acredito nisso. É o bastante para deixar a gente maluca. Você costuma fazer isso todo dia, é? Você é demais! Quem é você? O meu nome é Leroy. Leroy Green. Prazer em conhecê-lo. Oh, o prazer foi meu. Eu preciso de um drink. Por que você não entra? Senhorita Charles, talvez possa me ajudar. Pode me chamar de Laura. Laura, na outra noite eu perdi um medalhão. É um negócio que parece uma fivela de cinto? Fivela de cinto? De ouro. Está com você? Está sim. Por que não senta? Eu vou lá pegar. Que maravilha! Só me prometa que não vai desaparecer assim que eu entregá-la a você. Eu vou lá pegar. Isso é pra você não perdê-la outra vez. Estou em grande débito com você. Ele tem um grande valor pra mim. Eu sei como é perder coisas de valor. E depois, é claro, encontrá-las de novo. Está com sede? O que você acha isto? Que maravilha! É claro,ушeta. Que maravilha! Preparional deve prosper tendent. Seja mais um grande valor para vocês. Um grande valor para você também irítse. Foi determinado por lá. Para você ter o que está acontecendo. Obrigado.